Se o Estado-Maior General FFDT lhe narrate, bem-heira nhe membro, mas comete atoruma a sua comunidade, mas a toda evidência, membro refere, tem que tomar responsabilidade, mas betoras nhe, nhe parte, se o que se o que se é uma, ou se comunidade, que ataca nhe membro, a agressão físico, a sua comunidade. Além de nhe, lhe remoste lamenta a organização não governamental, mas reem, nhe beconde, nhe bec instituição de segurança, nhe lhe o FFDT e a média nacional. Mainé do Estado-Maior General FFDT a força de defesa nessa DNA. E daí, a gente fala, a gente tem que ir para o governo e a gente tem que ser imunidia. Força viola os direitos humanos. Aplica para a nia e depois, viola os direitos humanos, aplica para a nia. Quer dizer, a força é a vítima. A força é a vítima. Vítima, no fundo, é bela, mas vítima para a comunidade. A força é a vítima. A força é a vítima. Por exemplo, foi na da casa, a gente tem que ir para a nia. O soldado, tal, tam é uma, ninha maluco a tuba fute, sai mais, baca é, tem informação, não é o ronan, não se dá o relatório. E o timor é timor. E tal, a gente tem que ir para o estrangeiro. E depois, o ONG, a gente tem que ir para o marreiro, sair da, sair da, sair da, sair da, sair da Austrália, ninha, a América, ninha, se dá o torno, lá, e a cara, a gente tem que ir para o militar, ninha, assuntos. Nem o timor, nem o cara, a democracia lá, não é, não é. Não é militar, não é militar, ninha. É mais civil, há direito, lá, há competência, tam. A gente tem que ir para o torno. Por exemplo, a questão de logística, administração, aquilo, a sair da, nem. A crítica, não é crítica, a crítica, é, é, foi, evidências. Lá, a gente tem que ir para o marreiro, enquanto, não é, como é, a gente tem que ir para o marreiro. Antes, não é, a gente tem que ir para o marreiro, não é, deputado da Comissão B, Parlamento Nacional, deve tratar assunto de defesa, segurança no negócio estrangeiro, deve ter se menos mandato, condena uma casa, acto membro, efe de ter no PNT, deve ter agressão física para a comunidade, e a município de Ikiçá. No caso do Anessan, acontece o rebaro Manometa, Raihoun, Sucu Vila Verde, e a gente tem que ir para o marreiro, não é, Lolita Cabral, Tito Livio, Dianem. E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, Obrigado.